E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora, que sempre me tirava de burro Só foi com a minha cara, e pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do bairro, mas amiga da minha mãe, seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode, é só merecedor Pois não desisti no porte, tô longe dos holofotes, minha mãe avisou Que até os inimigos vai querer ser meu amigo, pra tentar me derrubar Deus abençoou, a vitória chegou Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão De dez amigos, pouco estava ali comigo, só Deus e Deus me deu a mão Ó pai, só gratidão, ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão